Música 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 Fala galera, eu peguei aparelho já Então, eu botei um vídeo aí falando do meu aparelho que eu queria saber Então galera, eu já coloquei o aparelho ó Isso aqui é uma herpes, filha da puta Aqui ó Falei Tá dando parque de sede Isso aqui é uma herpes, como eu já tinha dito Tá estourado, essa minha já não pode E... Tô querendo aí Já falei desse negócio Fazer um vídeo aí que eu sempre esqueço Não deixando aquele vídeo, mas eu vou fazer Aproveitando que já tô gravando aqui Fazendo aí disso mesmo É... E... Passando aqui mesmo que Tô querendo TPS totalzinho e tal Pra não colocar mais aí Amanhã, não sei quem eu vou gravar Acho que tem nada, não sei Eu vou começar a fazer robótica com Eu já tô com um projeto aí Então eu vou passar o vídeo aí Tendo que estudar aí Semana de prova aí eu vou colocar algumas coisas disso também Tendo que estudar direto aí E o meu aniversário vem chegando Tendo que eu vou tentadinho pra comprar a GoPro Aí juntando dinheiro aí pra comprar a GoPro passinho E aí dia 18 Já falei no outro vídeo no vídeo anterior aí Anterior, né? Anterior aí Que... Eu vou ir a comprar a GoPro No aniversário Que eu ia viajar dia 18 Não... Viajar não Fazer um passeio aí Com a galera da escola e tal É... Fazer uns vídeos assim Doidão não Porque... Tá muito tempo assim Que eu vou ficar ruim Ficar ruim E... Eu vou fazer aí o projeto Tô... Tô pensando em colocar uma... Teste vídeo aí em casa e tal Aí eu gravo aqui dentro Fazer robótica É... Eu vou fazer um robô de guerra aí Tentar fazer um robô de guerra Também... É... É isso aí Depois eu não faço mais gravações aí Manipulações aí Manipulações e tal Vici aí no Manipulações Tá foda aí Jogando só no laptop No laptop não Mas pode E acho que vou fazer uma... Qual o nome é? Uma intro nova Tô pensando aí Vou ouvir Então é isso aí galera Se gostou clica no gostei Pra gostar desse vídeo Se inscreva no meu canal Comenta aí Ah e também Eu tô querendo gravar Um vídeo Tô querendo gravar Eu jogando No Minecraft No iPod E gravar Quem souber Um aplicativo Pelo amor de Deus Me faça moleque Tô pensando muito Esse aplicativo E é isso aí Fui Fui Fui